Em prima domingueira fui tentar me distrair Chegando na minha cidade toda linda eu te vi Você no camarote e eu voltado no pedaço Caçando no Brasil, imagino o seu espaço Tem um carro, tem um carro, tem um carro O meu carro tá maquiado e o meu limite Você me faz, eu te garanto, eu sei fazer O que for, o que for, o que for, o que for Você vai ver, o que for, o que for, o que for Você vai ver, o que for, o que for, o que for Você vai ver, o que for, o que for Você jamais vai me ver É roda de flores, na minha cidade E nega a coisa boa Em prima domingueira fui tentar me distrair Chegando em Parapurão, toda linda eu te vi Você vai ver, o que for, o que for Você vai ver, o que for, o que for Nasceu em Parapurão, toda linda eu te vi E nadir o seu espaço Não tem casa, não tem trama, não tem trama Não tem trama, não tem trama Não tem trama, não tem trama Eu gosto de partir, viu, meu menino? Lele, 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 se eu te... Quero rir, quero rir, quero rir E a galera lá, cara, que está ali, hein? Atrás, vem, vem, um Lele, 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 se eu te pegar Você vai ver, lele, 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 lele Você jamais vai me esquecer Se não é Paulinho, eu que gosto Se não é Paulinho Lele, lele Lele, 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 lele